Música Literatura, cinema, as próprias vivências no cotidiano urbano mesclados com a poesia do rap e o groove do funk setentista. Esses são os ingredientes do novo disco da dupla de MCs mineiros, Dr. Bui Xabê. Intitulado Conglomano, o CD traz uma sonoridade dançante que não se prende apenas à crítica social. Paladinos pra façanha, chamo os cara, eles têm a manha Sem perder o foco na objetiva, mira porque vira, mira porque vira Paladinos pra façanha A parceria do nosso trabalho, o Xabê, vem de uma outra história que foi com a dança. Ele teve um grupo que se chamava Caçadores de Estilo. Ele chegou até participar de um campeonato lá no show da Xuxa. E eu tô adorando falar isso. E eu vim de um outro trabalho que foi com divisão de apoio. Uma banda que a gente trabalhou... Uma das primeiras bandas de rap em Belo Horizonte, a gente trabalha com banda e tal. E esse projeto, ele terminou, a gente trabalhou 16 anos. E aí eu entrei, fiquei 6 anos em ostracismo aqui em BH. E aí conversando com o Xabê, logicamente que um boteco, o que tem mais em Belo Horizonte é boteco. E a gente começou a pensar sobre um trabalho junto e tal. E aí a gente tá aí, tendo esse trabalho há 7 anos. Conglomano foi a ideia que nós tivemos de unificar duas palavras, né? Que é conglomerado. E que é mano, que é pra gíria de irmão. Que é usado como gíria pra irmão. E como tem muita participação, como a gente tem muito amigo. Até a gente que participou do CD, que não vai poder estar aqui, participou junto. Na hora de construção desse disco. Aí tivemos essa ideia. De colocar Conglomano, que é um conglomerado de irmãos. Conglomano é uma pesquisa... Eu não fiz essa pesquisa pra fazer esse disco, na realidade. Eu tinha feito uma pesquisa pra um outro trabalho. Esse trabalho não aconteceu. E essa pesquisa foi sobre a black music da década de 70. O sententismo. E acabou que eu vi que a musicalidade da década de 70, que eu considero que seja talvez o berço da melhor música, né? Eu acho que a música atual, ela bebe ainda dentro do sententismo. É que não foi só com a black music, né? Foi um braço, tanto pro rock, pro soul, pro blues. E aí dentro dessa pesquisa eu consegui chegar até a psicodelia da música brasileira. Falei, bom... Fiz a proposta pro Xabê, então foi um disco que ele foi conceituado, né? Dentro dessa história. E faz um paralelo com isso. Que a gente trouxe dentro da nossa literatura. Falar sobre a cultura pop. Falar sobre política. Falar sobre amor. Falar sobre os temas que envolvem, que estão ali, que acediam a gente, né? 90% do trabalho foi feito, foi produzido no estúdio do Doctor. Ele mesmo que produziu faixa a faixa. Foi gravado também lá no estúdio dele. Na parte do literal, a parte das letras aí, são muitas referências. As ideias foram pipocando, né? A gente gosta muito de cinema. Gostamos muito de literatura em geral, de quadrinho. E a coisa do rap a ver com a crítica social, a gente não gosta de perder também. Que tá no contexto do conglomano. E foi... As coisas foram aparecendo naturalmente. E foi se construindo. A partir do momento que a gente sentava, tomava uma, trocava uma ideia. Vamos fazer? Assim, vamos fazer. As participações especiais são... É Tom Nascimento, Roger Def, Monge Mascavo, Marcos Nascimento, Radical T. E o pessoal que trabalhou no disco todo, que são o Célio Soró, mais o Ricardo Cunha, guitarra e baixo. Alimentei as serpentes no dia hepatítico. No meu sangue corre soro antiofítico. A convidei pra tomar um sorvete de creme. Prometi montar barraculais. A coisa da performance, né? Do nosso desempenho no palco, ela não foi planejada em momento algum. As coisas vieram acontecendo naturalmente. Como eu vim, tive um tempo com dança. E o Duolco também trabalhou com dança, trabalhou com teatro. A gente meio que naturalmente trabalha isso na hora. Nunca planejamos, nunca ensaiamos nada. As coisas vão surgindo. A coisa do improviso acontece, mas não especificamente dentro do rap, né? Como freestyle, como a poesia na hora, de acordo com o ambiente. É algum elemento que surge, que a gente absorve e tem a trabalhar no momento do show. E o legal, porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar com a música, gosto de trabalhar com as pessoas. Mas tem um link ali a mais do que se pensava. Por exemplo, na música Ainda Somos Os Mesmos, a gente está trabalhando com três gerações de MC de Belo Horizonte. O Radical T, que é o primeiro, uma das primeiras gerações de MC de Belo Horizonte. Quase que na mesma época do New Home Rap Punk e tal. E aí, em segundo lugar, vem eu. E aí, em terceiro lugar, vem o Monge Mascavo e o Xabi. E aí, saindo dessa coisa do rap, tem o Marcos Nascimento, que vem de uma escola muito bacana, que é o Tambor Lelê. E é um cara super talentoso. E eu acho que esse tipo de viés, por exemplo, ao mesmo tempo em ter um talento relativamente, falando, novo, junto com a gente, e ter um cara já que já tem uma bagagem muito bacana, que é o Tom Nascimento, fazer um viés, fazer um link com essas pessoas, sabe? É uma troca de experiência muito interessante. Já tem algumas ideias já de música que a gente já está pensando em produzir, algumas pesquisas já que a gente já está fazendo e tal. Eu não sei se o próximo disco vai ter a mesma cara, né? Mas eu digo que as pesquisas e o esmero para que o trabalho continue bom e melhore, vai continuar. Vai continuar. Foi no verão, estava calor, não pensei que o amor ia me trazer tanta dor. Confesso, tenho minhas fraquezas, a alma feminina e a cerveja. Sei que as duas, a maioria das vezes não combina, mas nada é perfeito e é assim a vida. Eu prossigo no meu caminho com o meu carinho, contraditório intenso, eu fora e que polêmico...